Outro povo também considerado andino, ou seja, que vive lá na cordilheira dos Andes, é o povo inca, porém ele é bem mais jovem do que a civilização caral. Os incas também eram considerados um famoso povo andino e também formou uma grande civilização. Sua expansão inicia-se no século XIII, quando esse povo se deslocou da cidade de Cusco, procurando explorar recursos hídricos. Ao lado vivia o Império Ximu. Vim dizer para vocês que eles viviam nessa região conhecida como Cusco, que está circulada no mapa de vocês, e eles tiveram que deslocar dessa região para ir para outra região, ao lado do Império Ximu, para poder procurar recursos hídricos, ou seja, para procurar água. Ele também veio a formar-se na cordilheira dos Andes, como eu falei para vocês, é considerado um povo andino, conquistou também vários territórios. Então, o povo inca chegou a tomar a região que hoje nós conhecemos como Bolívia, Colômbia, Argentina e Chile. Naquela época, quando eles começaram a surgir, eles viviam aí ao lado do Império Ximu. Vamos entender um pouquinho o que foi esse Império Ximu, porque eles acabam tomando esse território também. A queda do Império Ximu e o surgimento do Império Inca. No século XII, formou-se então o Império Ximu. No século XIV, esse Império Ximu passou por um processo de expansão muito grande, no qual ele conquistou 1,2 mil quilômetros quadrados. Eles desenvolveram técnicas de construção de canais, arqueodutos e também praticavam agricultura, eles produziam milho, algodão e abóbora. No século XV, o Império Ximu foi tomado pelo povo inca. Então, todo o Império Ximu passa a pertencer aos incas. E aí, então, os incas conseguiram tomar o Império inteiro. Dominação Inca No início, o povo inca era subordinado a outros povos. Quando começaram a tomar outros territórios, inclusive a cidade de Cusco, considerada o umbigo do mundo, tudo mudou. Os incas ocuparam a maior região do atual México. Ocuparam a região que é maior do que o atual México. Então, foi uma região muito grande. Então, no início, era um povoado pequeno, que ele era subordinado a outros povos. E aí, eles começaram a tomar vários territórios. Nós vimos aí que eles tomaram o Império Ximu, tomaram a cidade de Cusco, de onde eles saíram. E aí, tudo mudou. Eles tomaram um território muito grande. Então, tudo isso aí que vocês estão vendo no mapa, é o Império Inca. Tomado no Império Inca foi todo esse território aí que vocês estão visualizando. Sociedade Inca A Sociedade Inca, obviamente, ela era hierarquizada. Ou seja, havia divisão social, ou como nós já vimos, estatificação social. Quem estava no topo era o Sapa Inca e sua família. Naturalmente, ele que era dono de tudo, né? Mas ele não conseguia governar um território tão grande sozinho. Ele precisava de outras pessoas que poderiam contribuir na administração. E também tinha os sacerdotes e os militares. Quem ficava na base dessa pirâmide eram os artesãos e os comerciantes. O Sapa Inca. Ele era auxiliado por governadores de províncias e militares importantes. Venho a dizer pra vocês que o território, como nós vimos, era muito grande. Então, ele teve que dividir em províncias para facilitar a administração. Dividir o território em províncias, ele estabeleceu seus governantes. E esses governantes deveriam, é claro, auxiliá-lo. Impérios, inúmeros de administradores e militares. Bom, qual era a função deles? Auxiliar o Sapa Inca. Contribuíam também para a organização do plantio da colheita. Eles cuidavam das atividades religiosas. No caso, neste caso, o sacerdote. E cuidavam da defesa do território e da proteção de seu povo. Essas eram as funções dos administradores. Além de contribuir também com a administração dos territórios. Os camponeses, eles praticavam universarias, que eram artigos feitos de metais preciosos. Eles já sabiam derreter o metal. Então, eles já produziam objetos, adereços feitos de metais preciosos. Eram eles que sustentavam a população. Eles costumavam plantar batata, batata doce, milho, amendoim, mandioca. E também domesticavam animais. Costumavam se organizar em pequenas aldeias e comunidades. Então, imagine só uma cidade que estivesse se organizando em pequenas aldeias e comunidades. Cada comunidade desses camponeses tinha um chefe. E esse chefe, ele administrava os afazeres da sua comunidade. Havia também uma espécie de rede de estradas. Isso aconteceu devido ao comércio. Eles não praticavam comércio apenas nas proximidades, mas também começaram a praticar comércios a longa distância. Então, isso fez com que eles fizessem uma espécie de rede de estradas para facilitar esse comércio. Eram também militantes. Então, eles praticavam a defesa. E como nós sabemos, eram também considerados limitantes porque eles tomavam territórios. Construíram para eles pontes com torres de vigilância e também fortalezas. A cultura. Sabiam derreter prata e ouro. Eles eram considerados mestres do metal. Não dominavam a escrita, mas utilizavam o quipo, assim como o povo caral, que também é da região do Peru. Provavelmente, eles herdaram isso do povo caral. E possuíam também vários deuses, sendo o principal o deus Sol. Desenvolveram técnicas de arquitetura incríveis. A gente sabe, já vê a imagem do território do Machu Picchu, que é do povo Inca. E como ele era um povo andino, para poder construir na Cordilheira dos Andes, nessas regiões altas, é preciso ter técnicas de arquitetura para poder se adaptar. Aí nós temos aí Machu Picchu.